Glamour, sucesso, quando era pequena ouviu muitos apelidos desrespeitosos. Gorda, baleia, esse tipo de apelido. No lugar do nome. No lugar do meu nome. Hoje ainda houve comentários indelicados e conselhos que definitivamente não pediu. Que é fazer bariátrica por causa do meu peso, sendo que as minhas taxas são todas normais, não tenho nenhum problema com isso, com relação a isso. Só que o peso incomoda. Então, como se diz, uma amiga minha mesma fala que o mundo é dos magros. Eu falo que não. Por que uma gordinha não pode ter o poder? A Cida é auxiliar de copa e cozinha e já passou cada uma no comércio. Outro dia eu fui em uma determinada loja comprar uma roupa. Aí estou lá olhando blusas, bermudas. Aí a proprietária da loja chega para mim e fala comigo assim, deixa eu te falar. Esse lado aqui não tem nada que te serve. Outro dia eu fui em outra loja e fui comprar uma blusa só, que era para dar de presente. Aí a menina pegou e falou comigo assim, essa aqui é bonitinha, mas eu acho que essa aqui vai ficar meio apertada em você. E se for para mim? Quem decide é você. É lógico. E assim como elas, muitas gordinhas já ouviram uma frase. Você é tão bonita de rosto, por que você não emagrece? Veja só a animação delas junto com amigas num café da manhã. Estas mulheres se uniram e nasceu o Gês. Gordinhas estilosas e saudáveis. Grupo com nome divertido, causa importante. O grupo existe há cerca de dois anos e fazem parte dele mulheres de diversos segmentos. Tem advogadas, profissionais da saúde, tem donas de casa. Os encontros são quinzenais e elas discutem muitas coisas em torno do direito, cidadania e principalmente sobre autoestima. Já houve algumas situações que teve processos contra pessoas pela questão da gordofobia. E o objetivo desse grupo é de estar colocando uma pessoa cada dia com mais segurança, com mais força, para não aceitar esse tipo de preconceito. A Marivânia é advogada e palestrante. A experiência dela é motivadora. Também brilha nas passarelas como modelo e atua para auxiliar muitas companheiras. Eu posso dizer que na Constituição Federal fala que todos nós somos iguais. Então o grupo GES hoje vem com representatividade, com respeito à mulher que precisa sair do mundinho. A primeira vez que eu fui apresentar um trabalho, todo mundo ficou assim, olhando para mim. Olha, nossa, ela sabe, né? Ela é gorda, alta, ela sabe alguma coisa, né? Então eu comecei a observar que as pessoas se aproximavam de mim pela parte intelectual. Então isso, eu comecei a ver que eu teria, eu tenho outras habilidades e comecei a usar isso como uma arma. Mas na hora de tirar uma foto, de participar de alguma coisa no campo da estética, era diferente? É. Aí no campo da estética, sem chance. Estas mulheres guerreiras estão ganhando as passarelas e indo além, ampliando o espaço e provando que a valorização é preciso e possível. O incentivo do grupo hoje, para nós, é estar cativando, resgatando aquelas mulheres que estão com a autoestima baixa, aquelas mulheres que acham que a vida para elas acabou. Vem se unir a nós, vem ser uma diva GES, vem viver e não ter vergonha de ser feliz. Eu aguardo vocês.